Esse procedimento apaga tudo que tem no seu aparelho, então é importante que você tenha um backup dos seus arquivos e que a bateria do celular esteja carregada. Depois disso apaga tudo, então você precisa saber login das contas, login de tudo para não ter erro. Abre as configurações, dessa forma aqui não pede conta Google depois. Você vai descer, desce, desce até o final, até achar essa opção aqui ó, sistema, clica nela. Aqui tem várias opções, você vai descer e vai nessa aqui ó, redefinir opções. Tem várias opções de redefinição, redefinir Wi-Fi, Redmob, Bluetooth, redefinir os aplicativos, que é as preferências, você vem na última. Aqui ó, você vai ler os avisos e depois você vem aqui ó, limpar todos os dados. Clicou limpar todos os dados, vai aparecer a opção apagar tudo, clica em apagar tudo e depois disso põe sua senha da tela que o celular já reinicia formatado. Se necessário, põe no carregador, para não ter erro durante esse procedimento. Se deu certo, deixe o like e inscreva-se no nosso canal que isso ajuda muito. Se não deu, chama-se.